E um morador de Santa Maria da Serra que estava desaparecido desde a última quinta-feira foi encontrado morto em Bauru. Uma mulher com quem ele mantinha um relacionamento extraconjugal se entregou à polícia e disse que o matou depois de uma discussão. Quando a família espalhou cartazes pelas ruas de Bauru, a esperança era de que o agricultor ainda estivesse vivo. Santo Aparecido Zane, 62 anos, estava desaparecido desde o feriado da última quinta-feira. Sem conseguir falar com o pai, uma das filhas comunicou o caso à polícia. Três dias depois, o idoso foi encontrado nesta casa, no extremo norte da cidade. E isso só aconteceu porque a amante dele decidiu se entregar. Acompanhada de um advogado, Fátima Schaeffer, 58 anos, contou em depoimento que matou o homem, com quem tinha um relacionamento amoroso há dois anos, porque as brigas, que já eram frequentes, haviam piorado nos últimos dias. Santo era casado. Esposo e filhos viviam em Santa Maria da Serra, na região de Campinas, onde ele era dono de uma pousada. Segundo a família, o caso extraconjugal veio à tona depois que Fátima começou a fazer ameaças. Ela teria dito que se Santo não fosse dela, não seria de mais ninguém. Um dia antes do crime, Fátima ligou para o amante e os dois combinaram um encontro. Santo estava em Santa Maria da Serra e ficou definido que ele viria a Bauru no dia seguinte e foi o que aconteceu. Na quinta-feira pela manhã, ele chegou à cidade, deixou o carro estacionado num posto de combustíveis e logo em seguida, os dois foram vistos numa igreja, onde costumavam frequentar os cultos como se fossem um casal. Na saída, ele ainda passou num banco, fez um saque e só depois os dois vieram para cá, no carro da Fátima. Segundo a polícia, lá dentro, aconteceu uma discussão. Num determinado momento, na versão da mulher, Santo teria pegado essa arma que deu a ela e feito ameaças. Nesse momento, segundo a assassina, ela o desarmou e atirou nele três vezes. O idoso morreu lá dentro, não teve a possibilidade de ser socorrido. Por tudo o que aconteceu, a polícia não descarta a possibilidade de premeditação. Vizinhos preferiram não falar sobre o caso, mas contaram que Fátima levava uma vida muito discreta. Logo depois de se entregar e contar o que aconteceu, a assassina trouxe a polícia até a casa, onde cometeu o crime. Os peritos apreenderam celulares, tablets, documentos da vítima e o equipamento que registra imagens de câmeras de segurança. Três munições intactas também estavam num dos quartos, mas o revólver calibre .38, que a mulher usou para matar o amante, não foi encontrado. Ela confessou que jogou a arma em um rio que passa na região. Outra hipótese que reforça a premeditação é que depois do assassinato, Fátima fechou a casa e viajou até a cidade de Ibitinga, distante 90 quilômetros de Bauru, e só voltou para se entregar. A prisão temporária foi decretada e ela está presa na cadeia pública de Pirajuí. A prisão temporária foi decretada e ela está presa na cadeia pública de Pirajuí. Mãe.